Sem qualquer sombra de dúvida, o ponto mais baixo desse UFC 294 foi Johnny Walker vs Magomed Ankalaev, justamente a luta que definiria o desafiante número 1 da divisão até 93kg. E qual foi do Merdellê? Porque a luta foi sumariamente interrompida no começo do primeiro round e Dana White precisou invadir o octógono pra resolver a crise. Bom, vamos lá. Lembram de todo aquele debate que a gente teve depois da segunda luta da Valentina Tchavchenko com Alex Agraço do que consiste ou não um lutador caído? Se a Valentina tava usando aquela mão no chão como apoio legítimo ou se era só pra evitar as joelhadas da mexicana? Pois bem, em Johnny vs Ankalaev não há qualquer debate, porque o brasileiro, ao contrário da Valentina, não tava com dois pés e uma mão no chão. Tava com um dos joelhos no chão. E joelho no chão é igual a lutador caído. E nessa situação, o russo largou uma joelhada no queixo do adversário com toda a sua força. Levantou e mandou, sem qualquer preocupação com consequência. Luta interrompida. O Walker, então, teria cinco minutos pra dizer se dava pra continuar, se tava tudo bem. E por precaução, o médico lá de plantão foi chamado pra avaliá-lo. Na real, a ida do médico ao octógono nem era necessária, porque o brasileiro levantou imediatamente e falou com o árbitro e também com o adversário, mostrando o tá inteiro. O Walker olhou no olho do Ankalaev e gesticulou, argumentou. Eu tava de joelho aqui, você me joelhou. Qual é? Não tava baleado, grog, nada. Só que aí começou o merdeler. Primeiro com a barreira do idioma. Entrou em cena o médico do Emirados Árabes Unidos, certamente com sotaque pesado, pra falar com o Johnny Walker, cujo primeiro idioma não é o inglês. O senhor doutor perguntou de cara onde ele estava, pra testar a capacidade cognitiva, ver se o golpe não deixou algum tipo de confusão. E a resposta foi, estou no deserto. Vamos lá. No deserto foi a melhor resposta que o Johnny poderia ter dado? Aquela que tira nota 10 no Enem? Não. No UFC 294, em Abu Dhabi, no Octogon, no Etihad Arena, tudo isso seria melhor, mais específico. Mas, tecnicamente, no deserto não tá errado. Johnny merecia meio ponto por esforço, aquele 0,5 meio certo na questão, porque Abu Dhabi, de fato, fica no deserto. Se estivesse lutando no norte de Minas Gerais, por exemplo, e a resposta fosse, estou lutando no semiárido, também não estaria errado. Mas o médico, provavelmente, em seu primeiro evento de MMA, considerou isso confuso, e disse pro árbitro que o Johnny não estava apto a continuar. Aí entra uma grosseira falta de experiência, sensibilidade e bom senso do cidadão. Porque exigir a resposta perfeita de um lutador de MMA no meio do caos do octógono é complicado. E olha o que a falta de um profissional adequado, adaptado à função, pode desencadear. Dana White disse que vai dar um jeito, cuidar dos dois, ou seja, não culpou ninguém. Provavelmente serão reagendados e vão receber as bolsas completas. Mas reagendados pra quando? Porque os eventos até o final do ano estão fechados. Eles também conseguem bater 93 quilos de novo em poucas semanas? Alex Pottin versus Iri Prorasca é agora, no dia 11 de novembro. Se esse reagendamento demorar demais, aí já tem o Alexander Rakic e o Jamal Raul voltando de lesão. Um dos dois pode perder o bonde. Agora, rolou mais uma pataquada, barra patifaria. Porque o resultado disso tudo foi que não teve resultado. Declararam um no contest. Ou seja, que o Ankalaev não teve a intenção de disparar aquela joelhada. Piada, né? O Johnny não tava em transição, levantando numa posição dúbia. O cara tava ali estacionado, em clara posição de solo. E o russo ainda assim lascou o joelho com toda a força. Pra mim, vitória do Johnny por desclassificação claríssima, escancarada. Decisão absolutamente caseira. Aí eu pergunto, se não fosse em Abu Dhabi, ou se não envolvesse um lutador muçulmano na casa, isso teria acontecido? É verdade que não mudaria a necessidade de reagendamento. Porque não dá pro Johnny Walker conquistar um tiroshot assim. Johnny tava em desvantagem, sendo controlado e recebendo golpes. Mesmo caso de Piotr Rian versus Aljamain Stanley, que lutaram de novo na sequência. Aí teve aquela ceninha meio bizarra do Johnny empurrando o juiz pra tentar retomar a luta. Meio que jogando pra galera, pra mostrar vontade e desacordo com a decisão. Como se fosse só uma questão de tirar o oficial da frente pra dar continuidade a uma luta que é sancionada. Foi exatamente por isso que o Dana White entrou no cage. Pra pedir pro cara sossegar o facho. Talvez nesse momento o Johnny estivesse pensando que pudesse perder por nocaute técnico, desistência. Sei lá o que passou na cabeça dele. Sobre a luta em si, não aconteceu muito em 3 minutos. Um aterrissou 13 golpes significativos, o outro 14. Tavam ali no período de estudo e a maioria, a maior parte disso foi tudo chute baixo. Não havia uma clara vantagem pra um dos lados. O Ankalev tava numa posição de controle batendo, mas porque o brasileiro foi ousado. Arriscou a posição pela possibilidade do nocaute. Pra quem não viu, o Ankalev soltou um jab no corpo. E o Johnny imediatamente se dobrou com a mão na barriga fingindo tá machucado. E quando o russo cresceu o olho e foi pra cima tentar definir, o brasileiro subiu, pulou com uma joelhada voadora. A ideia foi ótima, criativa. O timing nem tanto. O Johnny pulou cedo demais e passou no vazio. Essa manobra, aliás, já funcionou no UFC antes, terminou em nocaute. Lá atrás, em 2006, é a exata mesma coisa. O Scott Smith fingiu abalo por um golpe no corpo. E quando o Pitzel correu na direção, o bicho subiu com uma bomba no queixo. É o famoso se fingir de morto pra atacar o traseiro do coveiro. Enfim, Walker vs Ankalaev, a terceira luta mais importante do UFC 294, acabou virando uma baita perda de tempo. Isso pro russo, que era favorito lá na stake na proporção de mais de 3 pra 1, e já vinha de um empate esquisito com o Jan Blachowicz, deve ser pra lá de frustrante. Já pro Johnny, de repente, foi um pouco melhor. Além de levar duas bolsas, o próximo encontro não será em território hostil, no estado do deserto. Agora, por via das dúvidas, pra segunda luta, é melhor pelo menos decorar o nome da arena. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa baita cagada que foi Johnny Walker vs Magomed Ankalaev? Qual foi a sua leitura? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não feche a janela sem deixar o like, a forma de você retribuir o nosso árduo trabalho aqui no sexto round. E não percam também as outras duas resenhas que rolaram sobre esse UFC 294. Falei também sobre Kamaru Usman vs Hansa Kimaev, e Islamahashev vs Aleksandr Volkanovski. Os dois links vão aparecer aqui do lado, assim que estiverem disponíveis. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.